E aí, seus puto! Chegou a hora de fazer a lista de 10 coisas que metaleiro faz, mas quase ninguém sabe. Se você é metaleiro, você vai olhar e vai falar Puta, mano, pior que eu faço isso mesmo, véi. E se você não for metaleiro, você vai ficar com aquela cara assim, tipo Mano, não acredito que esses filhos de satã fazem umas coisas dessas. Mas só que tamo aí pra isso, né? Tamo aí pra desvendar os mistérios da vida. Se pra tudo nessa vida existe um mistério, você acha que ser metaleiro também não ia ter os seus mistérios? Não ia ter as suas... as suas... Não ter as suas pérolas? Mas é claro que ia, né? Claro, é claro que ia, né? Senão não ia ter graça. Então vamos começar aqui essa lista maravilhosa porque os mistérios foram feitos para serem revelados, né? Coisa 1. É from hell, mas faz banho de creme no cabelo com coquetel de frutas escala. É isso mesmo. Você acha que a gente não faz uns banho de creme no cabelo? É lógico que a gente faz. Eu faço. Senão ia ficar uma palha, né? A gente tem que ser from hell, mas tem que ser from hell com estilo, né? Tem que ser from hell daquele jeito, né? Eu sou from hell, mas os meus cabelos... Coisa 2. O metaleiro deixa a moerada fazer trança no cabelo. Isso mesmo. Deixa mesmo. Eu sei que deixa. A menininha chega aí e... Ah, eu posso fazer trança no seu cabelo? Você vai deixar. Eu sei que vai. Mas só que a moerada... O metaleiro que deixa você fazer trança no cabelo dele, ou você já tem um lance com ele, ele gosta muito de você, ou ele quer te comer. Porque na moralzinha, a gente só passa vergonha quando a gente deixa alguma mina fazer trança no nosso cabelo. Coisa 3. Um metaleiro apaixonado escuta Bon Jovi. E não vem falar que não, hein? Que eu tô ligado, hein? Rapidinho, tá apaixonadinho? Tá todo derretidinho, tá? Então, rapidinho vai trocar lá os Black Method do Satanás por I'll Be There For You, né? Eu tô ligado, né? Não vem falar que não, hein? Não vem não, hein? Coisa 4. Todo metaleiro já fez chapinha. Isso mesmo. Todo metaleiro já fez chapinha. Principalmente pra ir em um rolezinho de hard rock, pra ver se conseguia ficar, assim, parecido com o Sebastian Bach ou com o Axl Rose e pegar umas menininhas. Coisa 5. Metaleiro tem amor à camisa. Pera aí que essa eu vou ter que explicar, né? Tem amor à camisa por quê? Todo metaleiro tem uma camiseta véia pra caralho, de guerra, assim, tá ligado? Já toda desbotada, toda furada. E que ele não se desfaz dela de maneira nenhuma. E provavelmente essa camiseta marcou época em alguma coisa, assim, de repente um primeiro show, ou até mesmo a primeira camiseta que o cara teve. E, mano, em muitos casos de a camisa ser guardada por lembrança de um primeiro show, ela acaba indo pra gaveta sem lavar. E faz todo sentido, né? Porque se lavar, que graça vai ter, né? Vai perder todo o suor e a energia do bagulho, né? Na verdade isso é minha coisa de gente doente, mas eu conheço... Coisa 6. Um metaleiro carente vai pra rolê de sertanejo pegar a mulher. Sim, você ouviu muito bem. Um metaleiro carente vai a show de sertanejo pra pegar a mulher. E vai de chapeuzinho, de cowboy e tudo. Nada muito diferente do hard rock também, né? Vamos combinar. Ai, 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 ui, 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 amor. Coisa 7. Todo metaleiro tem um disco vergonhoso escondido no armário. E nessa se inclui cada coisa que até Satanás duvida, mano. É Dense, é Axé, é El-Chan. É cada coisa que, mano, você não tá ligado, velho. Eu conheço alguém que tem uns discos de Popero escondido no armário aí, hein? Agora eu vou falar. Quem em 2014 ouve Popero, velho? E esses discos normalmente eles ficam muito bem guardados, né? Porque vem um amigo em casa e vê lá na prateleira, Aí, porra, né? Não pega bem. Em alguns casos, esses discos também são usados pra brincar de frisbee. Coisa 8. Todo metaleiro faz um show na frente do espelho. Principalmente depois que sai do banho, tá ligado? Tipo, saiu do banho, bota um Slayer pra rolar lá e vai banguear na frente do espelho. E tem os mais empolgados que faz um bagulho tão bem feito que tem até fala pra plateia. Muitas graças! Merrico! Coisa 9. Metaleiro Assiste, The Voice Brasil e Superstar. Assiste sim! Não vem falar pra mim que não, porque eu tô ligado, hein? Eu já vi lá na minha timeline lá do Facebook, a galera falando mal da banda Malta. Então, se tá falando é porque viu, né? Então essa é a prova de que metaleiro gosta de programa de calouros. E pra fechar com chave de ouro, coisa 10. Um metaleiro traído se identifica com uma música de pagode. É, mano, certa vez o metaleiro aí tava fudido na merda, corno pra caralho, que o rolê inteiro já sabia menos ele. Daí ele parou pra prestar atenção numa música de pagode. Falou, caralho, mano. Tá acontecendo isso comigo mesmo, véi. E nessas horas, as vezes que o metaleiro vê que um pagodinho aqui ou um pagodinho ali, faz sentido, né? E eu vou ficando por aqui. Se você aí tinha curiosidade de saber 10 coisas que metaleiro faz, mas quase ninguém sabe, e não tinha dado certo por A mais B, já sabe, né? Se liga no plano D! E é isso aí, seus puto! Gostou do vídeo? Então já sabe, né? Deixa um like pra ajudar na divulgação. Adiciona o vídeo aos favoritos. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí pra poder acompanhar as próximas atualizações. E me sigam no Twitter, curta a página do canal no Facebook. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso aí, ó. Se você se identificou com alguma das coisas que eu falei aí no vídeo, ou achou que faltou alguma coisa, deixa aí nos comentários, que de repente a gente pega aí pra fazer um próximo vídeo, certo? E é isso aí, eu vou ficando por aqui. E até a próxima! Eu não tô indignado. Em 2014, existem pessoas que escutem Pouperô.